Antes de pregar a palavra que Deus colocou no meu coração, eu quero dar quatro dicas para você, adolescente, ter uma vida de bênção, uma vida próspera, uma vida de vitória em Deus. E eu queria pedir que, se agora puder, o único barulho que você puder fazer agora for só glória e aleluia, não ter conversa paralela vai me ajudar. Até porque eu não tenho uma mensagem muito longa, eu tenho uma mensagem muito curta e nem uma mensagem muito barulhenta. Eu respeito os pregadores que pregam e têm aquela pulgância pentecostal, mas não é o meu perfil. Então, se você puder fazer silêncio e o único barulho for aleluia, isso não atrapalha. Mas eu quero dar quatro dicas para que você, adolescente, tenha sucesso na vida e que tenha uma vida futura, vitoriosa. Primeira dica, não acelere o tempo e viva com sabedoria cada fase da vida. Não acelere o tempo e viva com sabedoria cada fase da vida. Você está nova demais para começar a beijar na boca. Oh, rapaz, você está novo demais para ficar atrasanando as meninas. Então, calma. Calma. Que pressa é essa? Que pressa é essa? Que calma, você está nova. Vai estudar. Vai fazer um cursinho preparatório para um concurso. Vai pensar no futuro, porque a vida passa muito rápido. Você está querendo começar a namorar agora, aí já fica já já apaixonada. Aí o apaixonado mente, engana, mente para a mãe, mente para o pai, vai mal no colégio. Eu vim entregar tudo hoje aqui, eu vim entregar tudo. Então, primeira dica, calma. Tem menina, pastor Roberto, que não sabe nem fritar. Um ovo quer beijar na boca. O rapaz não capina, o quintal que mora. Calma, calma. Vai chegar a hora certa. Vai chegar a hora certa. Ó, escuta. Se esse rapaz mente para os pais, para te ver escondido, se essa menina mente para os pais, para te ver escondido, se casar, vai mentir para você para sair escondido com outra pessoa. Eu vou entregar tudo hoje. Segunda dica. Obedeça a seus pais, mesmo não concordando com algumas decisões deles. que geração é essa que o pai manda fazer uma coisa e você quer fazer outra? Que geração é essa que o pai fala não e você força até ele ceder e falar sim? Que geração é essa que a mãe fala não, você sai batendo do pé e fecha a porta do quarto no rosto da mãe? Aí depois vem para cá pular no poder, rodar, sapatear. Eu, como eu falei no início, eu sou filho de pastor. Você acha que toda decisão que o papai tomou na minha vida, eu obedeci com alegria? Não. Não. Mas deu certo. Olha eu aqui pregando para você. Eu quero profetizar. O inimigo não vai atrapalhar a sua história. Levanta a mão e dê um grito de glória a Deus e um aleluia. Terceira observação e eu vou começar a encerrar. Não, encerrar a introdução. Seus melhores amigos, não estão no grupo de WhatsApp e nem na sua pototinha, não. Seus melhores amigos estão dentro da sua casa. Quer dizer que a sua mãe não sabe acender a sua rede social. quer dizer que seus pais estão dormindo, você no seu quarto, mexendo no telefone e só sabe Deus com quem você está falando de madrugada. quer dizer que seus pais são os últimos a saberem coisas da sua vida. primeiro são os colegas. Quarta observação. Valorize o investimento que seus pais fazem em você. Faça-os verem que você dará resultado para eles. Tem pai que se veste mal para dar um bom vestido para você. Tem pai que se esforce e faz de tudo para que você tenha o que ele não teve. e eu tenho uma palavra profética. Levanta as duas mãos. Levanta as duas... Eita, Jesus, é hoje. Você vai chegar aonde seus pais não chegaram. Segura a mão de alguém aí da amiga, do amigo aí e levanta o mais alto que você puder. Isso. Eita, Jesus. E diga a ele, diga a ela, fique em paz. Fique em paz. Satanás. Satanás. não vai atrapalhar o projeto de Deus na sua vida. Com a mão levantada, eu vou dar um minuto para você encher esse ambiente de glória. o texto lido é um texto que narra a história de Jesus com os seus discípulos e é uma grande multidão. O texto fala que ele está pregando, pregando e a hora está avançada. Quando ele vira aos seus discípulos e diz, dai vós de comer, dê alimento ao povo. De repente, alguém abre a boca e diz, mas aonde compraremos tantos pães para essa multidão? é muita gente. De repente, André sai no meio da multidão e encontra um rapaz e o rapaz tem em seu alforje cinco pães e dois peixinhos. André pega o menino e leva até Jesus. Jesus pega aquele alimento da graça, entrega nas mãos dos discípulos e eles vão distribuindo, vão repartindo e cada vez que eles repartem iam sobrando mais pão, mais peixe. Cada vez que eles vão compartilhando, a coisa vai aumentando, a bênção vai multiplicando. porque Deus trabalha no compartilhamento. Quanto mais você compartilha o que tem de Deus em você, mais de Deus aparece para você. Então, eles vão compartilhando, compartilhando e uma grande multidão é alimentada. O texto também diz que sobram doze cestos cheios, porque quando é de Deus, além de compartilhar, tem fartura. Agora, observando esse texto, nós lemos que Jesus disse assim, dai vós de comer, mas o versículo termina assim, ele disse isto para o experimentar, pois ele já sabia o que havia de fazer. Então, observe, que Jesus não foi pego de surpresa, ele já tinha tudo em mente o que iria fazer, ele já sabia exatamente quem iria usar, quem estaria disposto, e de quem pegaria o alimento, pois diz o texto, que ele já sabia o que havia de fazer. Se é que está escrito, e está escrito que ele já sabia o que havia de fazer, ele sabia quem era o rapaz, ele sabia de que família era o rapaz. André não se preocupou em perguntar o nome do menino, mas não precisava, porque Jesus já sabia. Esse menino, se nós chamássemos de uma cruzada na região, esse garoto não estava no cartaz, não estava no outdoor, mas para Jesus, ele já estava na programação, porque Jesus já sabia o que havia de fazer. Esse menino não foi cantado o nome e ninguém disse, está aqui fulano, não precisou, o nome dele não aparece, esse menino no texto é um anônimo, mas aonde Jesus está, o nosso nome não precisa ser verbalizado, porque ele já conhece todos, nós temos a mania e é coisa nossa, de darmos muita valia para pessoas com grandes nomes e é fato, eu também sou assim, a gente quer ouvir alguém conhecido, não estou criticando, nem dizendo que é pecado, nós às vezes temos esta preocupação, quer ver só, vai fazendo a programação do congresso, aí você fica antenado na rede social, aí cada confirmado que aparece, eita maravilha, e é legal, não estou criticando, até porque eu também estou na programação, aí você vai pesquisar para ver se vai achar o que você gosta, é assim, eu sei que é assim, eita, esse aí, aí aparece um que você nunca ouviu falar, no meu caso, aí você fala, isso, quem é? de de onde vem? sei não, hein, aleluia, porque é coisa nossa, serve muito para gente, quando tem muito nome, e quando é muito renomado, alguém escreve, não vou perder um momento, e se for o dia da sua escala, vou chegar cinco da madrugada, porque no dia do fulano, não perco por nada, nós estamos preocupados em ouvirmos alguém de nome, esse negócio de nome serve muito para a gente, para Deus não, porque Deus usa quem ele quer, Deus levanta quem ele quiser, eu vim de São Paulo, peguei um voo em Congonhas, deu tudo certo no voo, mas se caso desse errado, e eu não chegasse aqui, não faltaria pregador, porque o dono da festa já estava presente, eu vou falar algo aqui, não se assuste não, se o seu cristianismo está condicionado a uma boa programação, tu estás fracassado na fé, porque o crente independente de quem canta, independente de quem prega, se te faz da glória e aleluia, alguém muito famoso que você conhece, aceite Jesus de novo, porque quem vem buscar o dono da festa, pode ser um irmão lá do fundo cantando, pregando, que ele levanta a mão e dá glória a Deus e aleluia, de vez em quando eu vejo um cartaz que eu também estou e eu gosto muito de ficar lendo comentários, não sei se alguém também é assim, eu gosto de ler comentários, aí eu vou e leio assim, no dia da fulana, eu falto até emprego, no dia do ciclano, não vou nem estudar, o fulano vai que dia, eu sou de uma época que víamos a igreja simplesmente puramente, porque o dono da igreja está presente, levanta suas duas mãos, por favor, aleluia, não há nenhum problema em você admirar um pregador, um cantor, não estou criticando isso, estou dizendo, onde é que está sua verdadeira adoração, com as mãos levantadas, eu vou dar um minuto para você abrir a boca, e encher esse ambiente, isso, isso, melhora, não, mas melhora, 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 Jesus vai renovar a gente hoje aqui, Jesus vai batizar a gente hoje aqui, não, vou falar de novo, Jesus vai batizar a gente hoje aqui, e eu quero aplicar algumas lições aqui, já começar a encerrar com a minha audícia, eu sou muito breve, primeira lição, está aqui, repita, está aqui, está aqui, mais forte, está aqui, está aqui, então observe que o rapaz estava no lugar certo, eu vou ser muito sincero, tem muita gente que não queria estar aqui, quem é esse pastor? é, ele está falando, tem gente que não queria estar aqui, tem gente que está aqui forçado, a mãe obrigou, o pai obrigou, o coordenador pegou pelo braço, você vai, tem gente que queria estar em outro lugar, aqui não, mas só que tem um porém, mesmo sem vontade, você está aqui, está pensando que todas as vezes que eu fui para a igreja acompanhando meu pai e minha mãe, eu ia com vontade? não, várias, eu fui forçado, na minha casa, morava no barraco de tábua, não tinha água encamada, e mamãe acordava a gente de manhã para a escola dominical bem cedo, mamãe só chamava duas vezes, uma era na paz, amanhã seis e meia assim no local que a gente dormia, que não era uma casa, era um barraco dividido com cortinas, e a parte que nós dormíamos, ela abria a cortina e dizia, meus filhinhos, escola dominical, levantem para tomar banho, meia hora para se arrumar, meia hora passava se nós não levantávamos, a mamãe ia na segunda chamada, mamãe ia no poço, que eu não tinha alguém encanada, enchei um aleluia, ia em direção a nossa parte que dormíamos, abria a cortina pastor e fazia assim, ó glória, já estão todos de banho tomados, é só trocar de roupa e vamos para a dominical, a gente ia tudo com cara fechada, mas ia, ia sem vontade, mas íamos, você está querendo fazer birra com Jeová, você vem para cá sem vontade, está com essa cara amarrada, amuado, lá fora batendo papo, mexendo no whatsapp, você está aqui, Jeová vai te pegar hoje aqui, vai te mudar hoje aqui, não tem melhor lugar para palestrar do que aqui, então segura a mão de alguém e fala ainda bem que eu cheguei, levanta a mão dele e dá um grito de glórias a Deus, agora escuta o que eu vou falar, pastor Kelvin, já que está escrito que Jesus já sabia o que havia de fazer, é sinal que o garoto já estava, escuta aqui, no projeto de Jesus sem saber, deixa eu falar uma coisa aqui para alguém, você sabia que você já faz parte de um projeto de Deus há muito tempo e você não sabe? aleluia, gostei dele, aleluia, o que Deus está fazendo na sua vida não é algo por acaso, é que você já faz parte do projeto dele há muito tempo, eu queria ser jogador de futebol, e o meu pai já era obreiro e dizia, aqui em casa não vai ter jogador de futebol, aqui em casa vai ter pastor, eu me lembro muito bem, pastor Kelvin, que eu era tão viciado em futebol, pastor, que eu levava um short para o colégio, para na volta para casa caçar onde tinha jogo, descia do ônibus e jogava, eu era tão viciado em futebol porque meu sonho era ser jogador, aí um dia eu falei com o papai, ora para Jesus me batizar com o Espírito Santo, meu pai falou, dobre os joelhos aqui que eu vou orar, aí ele começou a falar, dá glória, eu falei glória, 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 ele falou, aumenta a cara, glória, 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 eu comecei, glória, 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 oh glória, glória, no meio do glória eu fui batizado, quando eu levantei meu pai me deu um abraço e falou no meu ouvido, o que eu não fiz você vai fazer, aonde eu não fui você vai, o que eu não tive você vai ter, e completou dizendo, não terá jogador de futebol aqui em casa, aqui terá um pastor que vai viajar o Brasil e o mundo, eu viajo esse Brasil de uma ponta a outra, alguns países pela Europa, não porque eu sou um bom pregador, é porque eu já estava no projeto de Deus, eu tenho uma palavra para você moça, para você moço, Satanás não vai embaraçar o seu caminho, Satanás não vai embaraçar a sua história, eu vou falar até você abrir a boca para adorar, Satanás não vai embaraçar a sua vida, porque você faz parte do projeto de Deus, Deus, segura a mão aí do amigo da, segura aí, e diga assim, fica em paz, não dá para você fazer a sua vontade, porque você está dentro de um projeto de Deus, levanta a mão dele um minuto de glória a Deus, não, melhor o glória, melhor o aleluia, ah, mas eu queria ser, não, você não vai ser o que você quer, você vai ser o que Deus quer, ah, mas a minha vontade era estar em outro lugar, não em outro lugar, não é aqui que é a vontade de Deus, ah, mas eu não gosto muito desse negócio de glória, de aleluia, eu fico meio acanhada, é, Jeová vai te pegar e vai te chacoalhar, o meu filho mais velho ainda não era batizado, os dois não eram, aí o mais velho calminha dele, os dois, adorava assim, aleluia, 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 aí eu preguei no retiro de jovens na minha igreja, Jeová se batizou 108 jovens, quando eu olho o pastor Kelvin para o mais velho, que era todo comedido e criticava quem entrava no mistério, ele está assim, eu falei, eu falei, pega mais Jeová, pega mais, pega mais, pega, 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 eu não sei quem vai receber, você está no lugar embaraçado com Jeová, levanta as duas mãos que eu vou começar a encerrar as duas, só quem tem certeza que está no projeto de Deus, ah, se o baterista viesse com mais força, abre a boca para dar glória, vai, mas melhora, melhora aí jovem, melhora aí, e é hoje, e é hoje, ninguém te tira do projeto de Deus, ninguém te tira do projeto de Deus, meu pai não é pastor, não interessa, minha mãe não é do circo de oração, não interessa, se Jeová te pegou, 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 e Jesus vai pegar, e vai pegar, eu não tenho padrinho, está no projeto de Deus, eu não tenho dinheiro, está no projeto de Deus, eu moro na comunidade, está no projeto de Deus, ninguém me enxerga, está no projeto, eu não tenho padrinho, 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 adora Ele não, adora Ele adora Ele essa faculdade está no projeto de Deus você vai ser engenheiro está no projeto de Deus você vai ser psicóloga está no projeto de Deus você vai ser pastor está no projeto de Deus você vai viajar o Brasil cantando está no projeto eita Jesus, eu vou falar até você melhorar Deus vai te pegar pastor Kelvin há 18 anos atrás eu estava quase que iniciando me levaram para uma agenda lá em João Pessoa que deu tudo errado aí um colega que morava lá me trouxe para levar para Recife paramos aqui no meio da viagem a igreja estava aberta não era dia de culto eu entrei aqui há quase 20 anos atrás eu entrei aqui e falei eu ainda vou pregar nessa igreja o meu colega pastor Roberto Mariano falou não sei como não é fácil entrar aqui você não conhece ninguém eu falei mas eu conheço o dono da igreja eu não sei onde você mora não sei qual foi a sua infância não sei como foi sua criação não me interessa como são os seus pais eu só sei de uma coisa tu estás no projeto de Deus coloca a mão no ombro da direita da esquerda que eu vou começar a encerrar coloca aí coloca a mão no ombro aí isso porque eu acredito que a bênção de Deus e a unção possa ser compartilhada eu vou dar dois minutos para você fazer uma oração para alguém aí e a oração vai ser assim você está dentro de um projeto que nem você imagina ora aí ora aí ora aí isso vai não, mas melhora e Jesus renova, 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 renova renova, renova renova, renova renova, renova, renova você não vai parar você não vai desistir você não vai voltar atrás você não vai retroceder renova Jesus renova, renova, renova renova, renova Ah, você está no projeto Ah, você está enrolado com o Jeová E não desenrola mais Ah, pastor, eu quase não tenho oportunidade Faz parte do processo Pastor, ninguém me olha Faz parte do projeto Oh, pastor, tem gente que é mais honrado do que eu Faz parte do projeto Você está no projeto Ah, pastor Ah, pastor, eu quase não tenho vontade 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 fiquem em pé meu pastor vem cá você receba esse abraço aqui porque enquanto ele te abraça Deus manda te dizer você está dentro do meu projeto e nem imagina qual é olha aí olha aí a glória de Deus vai começar a movimentar os vasos está movimentando na galeria quem é da marcha vem quem é do mistério vem desliga um pouco da terra meu filho fecha esse celular um pouco e entra na atmosfera do céu olha aí olha aí olha aí olha aí vai começar vai começar aqui no púlpito e Jesus olha aí olha aí olha quem está no projeto sai da frente Satanás sai da frente Satanás nós estamos no projeto olha aí ele eu 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 Pastor, e quem é que está no projeto tem o quê? Eu vou só aplicar e vou encerrar, quem está dentro de um projeto prioriza a palavra de Deus, e estava Jesus pregando a palavra e o menino estava no meio da multidão, quer que Deus revele os projetos dele contigo, ame a palavra, vem para a escola dominical, vem para o culto de doutrina, sai um pouco da rede social, se liga no céu, se afaste de quem quer te afastar de Deus, busca Deus, ore, leia a Bíblia, seja amante da palavra, quem faz parte de um projeto de Deus, ele não vai para uma reunião que Jesus está vazio, o moço não chegou vazio, o moço chegou com algo no alforje, toda vez que você vem a reunião vazio, você é um peso na reunião, reclama de tudo, critica tudo, fala mal de todo mundo, pregador nenhum presta, cantor nenhum presta, eu sei porquê, é porque você vem vazio para a igreja, fica batendo papo, andando toda hora, mexendo no telefone, indo beber água toda hora, eu sei porquê, é porque você já chegou vazio, mas quem já vem cheio de Deus, ele já entra glorificando ao Senhor, tem uns que acabam o culto, você fala, e aí, gostou? É, mais ou menos, ele sempre tem um defeito, eu sei, é você que está frio. Quarta observação, o menino se colocou à disposição de André e falou assim, ó, eu estou à disposição para ser usado, Segura a mão de alguém e fala, se coloque Se coloque A disposição Para ser usado Ainda novo Deus vai levantar uma geração de novos pregadores E vai levantar nesta igreja Eu vou falar até você, Douglas, Deus vai levantar uma geração nova Deus vai levantar uma geração de pregadoras, de pregadores Não que seja errado, pastor Kelvin, trazer pregador de fora Mas vai chegar um dia nessa igreja Que os eventos desta igreja, quem prega é da congregação Quem prega é de uma regional Quem prega é de Caruaru Quem prega é da cidade de Itália, sabe por quê? Deus vai levantar uma geração de pregadores para o Brasil Sexta observação e eu vou encerrar O menino foi um improvável Que foi usado para alimentar quase 20 mil pessoas Sabe aquela pessoa que você olha E fala assim Fulano, é ele? Pastor Kelvin estava apresentando aqui O pastor Roberto Parabéns, pastor O jeito que o senhor e a sua equipe honram O pastor da igreja é lindo Parabéns Ensinando essa geração a respeitar a autoridade Parabéns E eu vi quando o pastor te abraçou Fez assim na tua cabeça Sabe o que é isso? Demonstração de carinho Mas eu não conheço a sua história Não conheço a sua vida A gente se fala por telefone algumas vezes Sabe o que Deus me disse? Tu és o improvável que Deus levantou E se prepare para ser um dos maiores pastores desse estado Porque o que Deus tem para ti É além do que tu imaginas Sabe você que canta lá na menor congregação da sua regional E pensa que não tem ninguém te vendo? Você já está na agenda de Deus Sabe você que prega lá naquele ponto de culto? Olha naquele departamento que você acha que não tem ninguém te observando Faça o seu melhor lá Prega com vontade Prega mesmo Ah pastor, mas eu não sei fazer mensagem Prega do pastor Kevon, mas prega Ah pastor, mas eu não sei Meu português é mais ou menos Até melhorar, prega com esse português mesmo Mas prega Porque Jeová está escrevendo o seu nome na história E Jeová está dizendo Já já chega a vez dele Já já chega a vez Eu vou falar até você da glória Já já chega a vez dela Ah vou continuar falando e vou encerrar Já já chega a vez dela Se tem alguém que concorda Dá um pulo do banco e dá um grito de glória a Deus Dá um pulo do banco Fica em pé Agora você pode fazer a sua contribuição através do PIX Uma operação rápida, segura e sem custos Abra o aplicativo do seu banco Clique na opção PIX E em seguida vá na opção transferência Depois é só digitar a nossa chave PIX Que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86 Nosso e-mail contribua arroba eadalp.org.br Ou nosso celular 819-8883-2755 Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco Anote nossas chaves PIX para não esquecer CNPJ 11 120 490 0001 86 E-mail contribua arroba eadalp.org.br Celular 819-8883-2755 Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus Música Música